Chama! 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 Em uma festa que eu fui na África Dancinha, dancinha, muito massa Parecia um corvo misturado com peru Aliventei a dança a gulugulu Chama! 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 São Paulo todo mundo tá fazendo, no Ceará todo mundo tá fazendo, no Pernambuco todo mundo tá fazendo, essa dancinha é a onda do momento, vai, direita, esquerda, no centro, lá dentro, e todo mundo dança e vem fazendo o movimento, direita, esquerda, no centro, lá dentro, e todo mundo dança e vem fazendo o movimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E a galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô pro cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Vai! Chama! Tá pisadinha de feré Melão de Márcio Ramiro Vai! Vai! Bora, Xandinho, divulgações Mano, divulgações, tamo junto! Tô, Iago Freitas Bora, Pelo Grau O Bordinho da Pagaria Bora, Mano, divulgações E a equipe nação do Piseiro De carinha, de bebezinha Qualquer um em meu lugar cair Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a iscar A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Messina das encomendas Bora, Davi, Barber Bora, Carlos Bezerra Tamo junto, tamo junto Bora, César Silva De Pugui, Pernambuco Tamo junto De carinha, de bebezinha Qualquer um em meu lugar cair Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a iscar A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia Coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais Jogada aos seus pés Bora, meus irmãos Wesley Bora, Pedro Verde Destacos Tamo junto Lucas Vitorino Leonardo Vitorino Bora, Arthur Bora Bora Bora, Thales Javieri Bora, João Emerson Tamo junto Tamo junto Bora, Arthur Fernando Jogada Vai É o chefe do piseiro Pisarinha de frente É o nome de Márcio Ramiro Já da Prime Estúdio Pequeno Teclas Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira quente deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira quente deixa louca Tá pisadinha de fé Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Se vai rolar Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira quente deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira quente deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar No meu coração No meu coração pisou, pisou Eu não tô Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É um besouro diferente A paixão dos corações É o chefe do piseu A paixão dos corações Legenda por Sônia Ruberti